Minha PT Sniper Oi Simbora Simbora Vem Eu vou ai na base Simbora Tchau Tchau também Olha quanto ovo Salve salve galerinha Deixa eu ver se eu ganhei uma fitinha aqui mano Recebi um e-mail E ai clã como é que vocês estão mano Entrou a nova PT no game Rapaziada Aqui ta tudo ok mano Mais 14 dias é isso mesmo 14 horas ou 14 dias Bora rapaziada STKNEX CPW Box Trintinha que mais aqui tio Não tem mais nada Skin do tiozera Bora lá mano Bora abrir umas caixinhas da nova Pistolinha apelona tio Cara vamos fazer uma play aí Né jogando só com ela rapaziada Os melhores mods né mano Vem gold Duas Gold Vem pro pai Vem gold Vem olha lá Pay Ó a gold Uoooooo Eita tiozera Marmelada 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 tio 5 caixinhas tio É nada mano Eeeh Vem ver se sai a gold agora Abrei mais 5 aqui vai Vai que vem a gold agora Ó lá a gold Ó a gold Pega a gold aí Ó Toma Olha lá Oita assustei viu O cabo da outra ali Deixa quieto mano Não mexer com isso daqui não Vamos ver qual que é os melhores mods tio Tem que desbloquear aqui os mods né Corta aí editor Olha lá Ó Pay Simbora Simbora pro melhor mod O que que a gente vai por aqui rapaziada Vou fazer um combo de 3 mods para vocês mano Primeiro vai ser aqui ó Dual Tá O que acontece Mais 7% off fire Dual weapon Menos 20 de dano na cabeça Menos 15 de dano Menos 35 de velocidade para recarregar Vamos colocar aqui um no spread nela né mano É claro que tem que tá tudo no gold e no roxinho né mano né Aí vai ficar melhor tiozera E que mais E aqui ó Recoi o clã Vai jogar no dual Joga com essa configuração né A galerinha gosta de jogar aí no dual Então joga assim mano né Por que ó Recall dela É monstro tio É monstro Porém É A dual Ela serve para Curta distância rapaziada Fechou Curta distância O player tá ali ó Daqui ó Daqui já vai começar a pipocar Não vai dar certo tá Então ela serve para curta distância Bem de pertinho mesmo velho Você brotou entrou no bombe O cara na sua frente Entendeu Serve para isso Por que ela é uma arma secundária tá Arma secundária Olha que legal Você aperta o R uma vez Para carregar Ela sai rodando mano Meu amigo Recall dela é monstro Fechou Então dual essa config aqui cara Para jogar a curta distância Quer jogar a longa distância Rapaziada Vamos colocar aqui uma Config topzera tio Vamos lá Tira esse dual aí Nós vamos fazer uma gameplay Fiii Vamos fazer uma gameplay Ó Rate of fire Dano no peito Dano no peito Tá E recorre tio Essa config é boa É RPM 924 Precisão a mirar Precisão sem mirar E dano No corpo rapaziada Fechou Ó Top Vamos jogar ela com um silenciadorzinho Já tá com o silenciador Essa config aqui mesmo Ó Vamos ver o recoil dela Ó Não sobe muito velho Não sobe muito Dá para segurar de boa Dá Velho Tem um amigo meu russo Depois eu vou colocar o nome dele aqui no canal O cara só joga Com a arma secundária velho Secundária irmão Arminha secundária tio Então essa daqui foi a segunda config Qual que é a terceira Troca aqui ó Dano a membros Por velocidade Rate of fire Cara Isso daqui no dourado Ela vai para 1.28 Dano corporal Fiii Você entendeu É muito brabo rapaziada Muito brabo 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 mano Recorre de boa para segurar Vamos fazer uma playzinha Vou startar uma play aqui do evento Para a gente Vou jogar só com ela cara Só com ela mano Só com ela Ver qual é que é dela aqui ó Olha que herminha pelona Bora lá editor Vamos achar aqui uma Ó vou mudar aqui ó Vou colocar o Rate of fire rapaziada Vamos achar aqui Bora lá Achando uma play na esvorta Ei editor Olha lá Bora 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 Aí ó Primeira do dia hein Que horas são? 11 horas e 30 minutos Simbora rapaziada O objetivo aqui é a gente jogar Analisar o dano Cadência E o modzinho Que a gente o povo Deixar aí na tela aí Para vocês verem o modzinho Que eu estou usando Vamos upar claro Deixar lá no douradinho Né mano Dual Igual eu falei para vocês mano É muito de perto cara Um sniper Para sniper é bom também Mas Cara eu acho que você colocar o mod Eu só coloquei o mod do dual ali Só para vocês terem noção Mas Não vira rapaziada Vamos embora Vamos ruxar aqui ó Vamos naquele pique tio Secundária Fiii Vou pegar os cara na base Aqui ó Nossa Forte mano Muito forte Vambora Tá esquecendo Opa Olha a distância Tem um cara aqui embaixo Passou aqui atrás Vambora Atrás desse caboclo Full hit Ai É médico Tchau Tchau bebê Opa Tem um cara aqui eu acho Granadinha no pé Não tem ninguém não Ah Foi um amiguinho que nasceu ali velho Assusta não fi Opa Bora fuse Tchau bebê Quatro killzinhos Tem um cara aqui Opa Mano que delicinha velho Olha isso Taca taca Dois teco fi Dois teco Cara STK na mão Essa arminha upada até o talo fi Duas seringas O cara aqui ó Opa E duas seringuinha fi Não tem boca não viu Duas seringas STK Faz estrago velho Tem cara aqui ó Sai do meu puleiro Olha isso cara Ai morri Ai corre Sai da frente Hum Morri Oh mano ar Sai da minha frente velho Morri Rainbow Geral com a arminha gold velho Hummm Opa Bota a cabecita Ai fela Oh medicão Mendigo 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 abatido Ai Oh foi sem querer mano Não era pra ter matado DSTK Vambora Simbora Olha que massa Se aperta o R ela dá uma rodada ó Oxi O cara tava escondidinho velho O cara tava escondidinho velho Tem caboclo aqui ó Véi que delicia Nossa senhora O cara brotou na minha frente CPW fi Vou jogar ranqueada com ela Olha a distancia Olha o caboclo aqui ó Hummm Hummm Mendingão já tava na Na cola tio Vou pegar a boca aqui ó Mano que animação top Ui Que animação Sai mano Olha isso Que animação velho Olha o cara na smoke lá ó Ui Ai Morri Mano que é bom pra médico velho Classe médica Qualquer classe né mano Olha lá Tô sem life Fuzileiro não tem o que fazer Ou usa a seringa Hummm Ou usa a seringa Uma vez Ou duas Nessa conta aqui eu não tenho as duas seringas Só tenho na outra mano Aí você usa seringuinha e medicão mano Vai se rilando E jogando de Olha Delícias Silenciador viu velho Detalhe silenciador viu Acabou com vindo aí É um mendigo colando aí Ó Cara Hummm Dá mais dano que a 12 Dá mais dano que as armas de engine da loja As armas atuais Bora lua santana Opa Ó Ó Delícia Ai Bora família Véio Esquece o revolvão Esquece a Sig Sauer viu Hummm F4 F4 Safa morreu Hahaha Safadinho Rainbow Eu quero meu ovo Ó Delícias Ai Pô velho Pô velho Devia ter jogado a granadinha antes né Né Tiozeira Espertão O cara tá tudo aqui no meio Morri Hummm Ai Na última bala velho matei o cara Bora Bora monsantana Ah Papa não mano Minha Minha PT Sniper Oi Simbora Vem Eu vou aí na base Simbora Tchau 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 também Olha quanto ovo Meu Que delícia de arma mano Corre Que delicinha Que hit Silenciadorzinho Ó a animação Foi a mais top Ó Faz um Highlight 5k E aperta o R Pra arminha ficar rodando Ai corre 40 segundos rapaziada Aqui já tá todo mundo junto ó Oi Vai morrer Aqui é segurar e ser GG Vamos ganhar o ovinho Pra nós acumular engrenagem O mendigo já tá abatido Já falou GG Já se abateu o mendigo Ah Isso daí clã Mano Braba velho 22-11 Braba irmão Braba Agora pra desafio é jogar ranqueada Não sei só com a arminha secundária clã Beleza 50% da rapaziada que assiste os meus vídeos Né mano Não é inscrito no canal Aproveita e se inscreve aí rapaziada Ativa o sininho Fica por aí das novidades Né mano As atualizações Eu penso que é meu PC É meu game esse barulho E é nóis clã GGzada 22-11 Com a arminha secundária hein Ei Valeu família É nóis Top